Música Olá, a gente é a Costa e você não conhece essa música. Com exclusividade para o show livre, a gente vai fazer Acordar. Espero que você goste. Nada se compara amanhecer e ainda assistir seu rosto e pôr pra mapear seu corpo. Quero novas rotas pra chegar, nada se compara a querer. Esquecer total, total meu nome, vou adotar seu sobrenome. Quantos riscos tem no M da sua mão? Minha mão machuca os seus dedos longos. Abre entrega pra mim amanhã, que em você vou acordar melhor. Nada se compara amanhecer e eu sei que agora estou pronto pra não ter mais fome ou sono. Você vai ser comida e cama, nada se compara a querer. Esquecer total, total meu nome, vou adotar seu sobrenome. Me esquecer de mim, me esquecer de mim sem ar. Quantos riscos tem no M da sua mão? Minha mão machuca os seus dedos longos. Minha mão machuca os seus dedos longos. Abre entrega pra mim amanhã, que em você vou acordar melhor. melhor melhor. Abre entrega pra mim amanhã Que em você vou acordar melhor